Um fado que nunca se pode deixar de cantar Em uma letra maravilhosa Foi Deus! Porque canto fado Neste tomo aguado de dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu oiro ao sol e prata ao luar Foi Deus que me pôs No meu peito Um rosário de pernas Que vou desfiando E choro a cantar E pôs as estrelas no céu E fez um espaço sem fim Deu luto às andorinhas E deu esta voz Mas a rir Não sei o que canto Um misto de aventura Saudade, ternura E talvez amor Mas sei que cantando Sinto o que canto Sinto o que canto Sinto o que canto O desgosto O desgosto e o preto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento Luz ao firmamento E deu as andas Nas andas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de pernas Um rosário de pernas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta ao rosto Fez poeta ao rosto Pôs no campo alecrim Deu as flores à primavera E deu esta voz a mim Deu as flores à primavera Deu as flores à primavera E deu-me Esta voz a mim